Abril em Brasília... Não, é gigante, eu dei lá, passei lá, acho que a gente vai gravar pra ele, sabe? O Luiz... Tem uma pet imaginal agora, do lado de casa. É, sabe, é. O cara era do Cubase. O Cubase também tá investindo agora, porque a gente foi lá na Austro Luiz, na Nações Unidas, na parte da Pernada, é um cubase. O Cubase, o Cubase, o Cubase, o Cubase, o Cubase. O Cubase também, o Cubase, o Cubase. O Cubase, o Cubase, o Cubase. O que me interessa tanto para distribuir a revista, para vender a revista, como no Cine. O ideal é colocar em todos os produtos, que é a plataforma de uma pet imagina com qualquer.